O tema de hoje vai ser a eleição de outubro que vem agora e o principal foco de resistência que ainda é mais viável barrar o projeto autoritário golpista do PT, o Senado. Eis onde reside o maior perigo nessas eleições. Supondo que a candidata do PT Dilma Rousseff realmente ganhe, ainda mais com chance de ganhar já no primeiro turno, parênteses, agora eventualmente os escândalos da Receita dificultaram um pouco isso e a própria reação ensandecida do presidente Lula entrando de sola na campanha e atacando de forma pérfida o candidato Tucano, transformando a vítima em algoz, já demonstra que o PT acusou o golpe e deve perder bastante ponto, bastante intenção de voto com esse novo escândalo. Mas mesmo assim, a chance da candidata Dilma ganhar ainda é muito maior e eventualmente até mesmo no primeiro turno. Então isso faz com que o Senado seja o grande bastião da liberdade, entre aspas. Foi, mal ou bem, um foco de resistência nos dois primeiros mandatos aí do PT com o presidente Lula. Foi onde ele encontrou mais resistência, foi onde certos projetos e certas investidas contra a liberdade encontraram, mal ou bem, alguma barreira, alguma resistência. E não é à toa que o Lula está ciente disso e está vindo então com uma campanha de peso em prol dos seus senadores. E é aí que temos que tentar, então, embarreirar esse projeto de venezuelização do país. Aqui no Rio, por exemplo, o Crivella, o bispo da Universal, está em primeiro colocado, que é aliado do PT. Em segundo lugar ainda está César Maia, do DEM. E está chegando perto dele cada vez mais o Lindbergh Farias, que foi lá o prefeito de Belfort Rocha, aliado do Lula, né, candidato pelo PT. Pois bem, o PT tem cada vez mais investido nessa campanha e vários outdoors aí pela cidade toda. Você verifica a foto, então, de Lula com o Lindbergh, campanha no rádio, campanha na televisão, colando na imagem do presidente para tentar subir nas pesquisas e, eventualmente, conseguir a segunda cadeira do Senado aí pelo Rio de Janeiro. É preciso barrar esse projeto. O foco pragmático de qualquer pessoa minimamente antenada no que está se passando no país e que deseja evitar que o Brasil se torne uma grande Venezuela, deveria ser esse. Cada um deve fazer o seu dever de casa e ver em seu estado o que é que pode ser feito aí no âmbito do Senado para barrar o projeto golpista do PT. Aqui no Rio, por exemplo, não resta muita escolha. Tem que ser o 251 César Maia. Isso, quem está falando, é alguém que detesta com todas as forças o César Maia, tá? Para pedir voto para ele, realmente é uma afronta a tudo que eu acredito, só que é aquela história. Não adianta eu ficar num purismo, atacando aqui tudo e todos, né? Como se eu não tomasse partido do que está se passando. E aí vem o PT, então, elege o Lindbergh, elege o Crivella, que é da base aliada, e aí facilita muito o golpe para transformar o Brasil numa grande Venezuela. Não adianta. O que vai adiantar, então, a minha revolta ao César Maia como indivíduo se eu não tiver depois nem mesmo liberdade política para contestar, né? Não vai adiantar, tem que ser nessas horas realista. Quem está falando isso é alguém que realmente tem implicância grande com o César Maia. Para começo de conversa, filhote do brisolismo. O brisola foi o pior câncer que já teve na política carioca, o pior produto que o Rio Grande do Sul exportou para cá. Fez um estrago com a política dele das favelas, blindou os traficantes todos nas favelas, é o grande responsável por essa situação calamitosa que temos hoje aqui no Rio. E o brisola, então, é o padrinho político de César Maia. Começa por aí que eu jamais teria apreço por sua figura. Dito isso, eu sou obrigado, além disso, a passar diariamente por aquele fantasma, aquele elefante branco, a cidade da música que tem tudo menos música. Custou mais de meio bilhão de reais. Não existe outra prioridade não, né, César Maia? Imagina. Nem o nosso transporte é tranquilíssimo, nossos hospitais aqui municipais são em perfeito estado, realmente tudo aqui ligado à prefeitura no Rio funciona de forma brilhante, por isso ele foi lá e gastou mais de meio bilhão de reais com uma cidade fantasma da música. Então eu detesto isso. Para completar a situação toda, eu diria ainda que eu sou vítima do APAC, que é um absurdo também, uma excrescência, e eu sou vítima do ponto de vista de negócios, já me prejudicou do ponto de vista de investimentos esse absurdo chamado APAC, que nada mais é do que manter verdadeiros prédios caquéticos, como se aquilo fosse, então, contra a especulação imobiliária na cidade. Quer dizer, é uma barbaridade. Todo mundo está acompanhando um pouquinho de perto isso, sabe que não tem nada a ver com isso, são outros motivos que não vêm ao caso. Mas o fato é que eu não suporto César Maia. Dito isso, eu estou aqui pedindo voto para ele. Isso é o quão grave eu considero a situação atualmente. Toma-se um engove no dia 3 de outubro e digita o número da oposição. Eis o ponto, eis o que está em jogo aqui, a gravidade da coisa. Eu sou capaz até de criar uma campanha. Venezuela, não. Vote no senador da oposição. Esse tem que ser o slogan, tá? E cada um na sua cidade faz o dever de casa, verifica quem é que tem mais chances de derrotar o candidato da situação, de algum partido da base aliada, especialmente do PT. Esse tem que ser embarreirado mesmo, porque é aí que está o foco do golpe petista. Se ele tiver o Senado na mão, é uma instituição a menos que, de certa forma, conseguiu ser um freio nas ambições bolivarianas dessa corja que está no poder. Portanto, vamos deixar o purismo de lado no dia 3 de outubro, vamos deixar certos idealismos de lado, e vamos ser um pouquinho realistas, tá? É isso que tem aí pra votar. É tudo uma porcaria, de fato, é tudo podre. Mas, existe sim o menos pior nesse caso. E qual é o menos pior? Aquele que não vai votar em todos os projetos do PT. principalmente no Senado, Upper House, porque ali tem alguma chance maior de tentar frear alguns projetos. E basta lembrar a quantidade de projeto tosco que o PT chegou a propor, a engavetar, especialmente no segundo mandato do Lula. Pra começo de conversa, PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, que é uma verdadeira aberração, um verdadeiro golpe autoritário nas liberdades do indivíduo no Brasil. Então, se você quer evitar que o Brasil se transforme numa Venezuela, o Senado é fundamental. O PT entende isso. O presidente Lula entende isso. Você vai se fazer de bobo e fingir que não é como você, só porque você não gosta do candidato que tem de oposição, não dá pra ter esse luxo nessas eleições. Então, Venezuela, não. Vote no candidato do Senado da oposição. É essa a mensagem hoje. Se você concorda com ela, repasse esse videozinho. É fundamental que mais e mais pessoas entendam a gravidade da situação e tomem partido na luta. Façam alguma coisa, nem que sejam um pouquinho, em prol da liberdade. É essa a mensagem hoje. A mensagem hoje é a mensagem hoje. E aí